Olá, muito bom dia e bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. Olha, a questão fiscal segue nos holofotes dos investidores nessa quinta-feira com a agenda de indicadores esvaziadas e por isso, então, o mercado continua observando as novas declarações que podem vir do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e principalmente do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ambos estão nos Estados Unidos e participam de várias reuniões, além de estarem juntos em uma coletiva do G20 que acontece às duas da tarde pelo horário de Brasília. Ontem, enquanto Haddad foi mais contido em seus comentários, Campos Neto trouxe recados importantes sobre as novas incertezas com relação à política fiscal do governo e à saúde das contas públicas. E no exterior, a aversão ao risco das sinais de redução em meio a balanços corporativos positivos e recuo dos preços do petróleo. Falando dos recados vindos da Autoridade Monetária após suas falas durante um evento da XP, Campos Neto praticamente liberou o copom do compromisso de reduzir a Selic em 0,50 ponto percentual na próxima reunião de maio. A análise é da nossa querida Thais Herédia e é destaque no site da CNN. A mudança da meta fiscal e toda a dúvida levantada sobre a credibilidade do arcabouço do ministro Fernando Haddad caiu no colo de Campos Neto. Ontem, o presidente do Banco Central avisou que se o Brasil perder a âncora fiscal, o trabalho do copom vai ficar bem mais difícil. Além disso, citou que as incertezas aumentaram recentemente e já prevendo cobranças da área política, Campos Neto declarou que o copom não tem medo de fazer o que for preciso. Agora é esperar para ver. E durante o Web Summit, o evento de tecnologia que acontece no Rio de Janeiro, a Luísa Trajano, presidente do Conselho de Administração da Magazine Luiza, apontou que a demora no corte da taxa de juros prejudicou o varejo. Vamos ouvir. Era natural que depois da pandemia tivesse uma ressaca, porque vendeu muito. Mas o que aconteceu, na minha opinião, e eu tive a oportunidade de colocar isso nos jornais, é que ter um juro alto logo no início para não ter inflação era necessário. Mas, na minha opinião, o juro alto durou mais do que precisava durar. Porque um país em desenvolvimento, ele vive de crédito e de renda. A renda só vem através do emprego. E o crédito, nós estamos cansados de saber, quando o juro é alto, todo o sistema bancário inibe o crédito. Então, nós faltamos com as duas coisas. Inibir no crédito, não tem a venda, não tem na venda, ninguém cresce. Ela é o iceberg de tudo, chega na internet ou chega no outro. Essa foi a primeira edição do CNN Mercado, mas o Volta, às 5h para meio-dia, com mais atualizações. Até lá.